Olá a todos! Então vamos começar com as nossas aulas de pilates clínico e para que as possamos fazer em segurança vamos começar com o nosso aquecimento e é sobre isso o nosso vídeo de hoje. Para começarmos juntos, vamos começar por alinhar e para termos um alinhamento vamos juntar os nossos pés afastar as pontas e endireitar os calcanhares e desta forma temos os nossos pés a apontar para a frente e alinhados com os nossos joelhos e com a nossa bacia assim como com os nossos ombros Vamos encontrar aqui uma posição intermédia na nossa bacia vamos atingir todo o nosso centro puxar os ombros para trás e para baixo e endireitar a nossa cabeça lembrem-se, pescoço longo e comprido na direção do teto vamos começar simplesmente por levantar ora o calcanhar ora o outro e aos poucos vamos aumentando a nossa cadência ora só um ora só o outro alternando e vamos juntar os braços alternamos braço e o joelho oposto como se estivéssemos a caminhar e vamos diminuindo a cadência até apoiarmos os dois calcanhares no chão seguida vamos subir os dois calcanhares e baixar subimos e baixamos sobe e fecha mais uma e na próxima vamos adicionar os braços subimos os calcanhares subimos os braços não se esqueçam de manter os ombros bem longe das aralhas e o centro bem ativo junta bem as almaplacas lá atrás mantém o pescoço longo e comprido faltam três dois e uma muito bem vamos afastar agora novamente as nossas pontas dos pés e alinhamos novamente os calcanhares afastamos as pontas e vamos manter assim com as pontas a aprontar para fora e vamos descer os nossos joelhos vamos fazer pequenos agachamentos mantendo os nossos joelhos a apontar mais ou menos para o segundo dedo do pé garantimos que vamos descer da vertical nosso centro bem ativo a nossa bacia bem estável e conseguimos mantermos a ver o dedo grande do pé ativa bem o centro e vamos descendo e vamos ficar cá embaixo subimos os calcanhares e voltamos a descer subimos os calcanhares e voltamos a descer mantenham-se sempre os joelhos sem e dobrados 4 3 2 1 e voltamos a cima nos volta ao menos agachamentos mas agora trazemos os nossos braços descemos e abrimos os braços e desce e abrimos os braços descemos descemos chegamos cá embaixo e vamos insistir cá embaixo mantém os braços abertos são 10 insistências mantemos cá embaixo e agora vamos fazer círculos 5 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 6 6 7 7 7 8 10 11 12 14 15 15 16 16 17 16 23 23 24 23 24 25 25 25 30 31 32 32 32 33 33 33 33 33 33 34 34 36 36 37 37 38 38 38 39 40 41 35 35 36 37 39 39 40 41 41 41 41 42 42 41 43 41 43 43 44 45 45 45 46 44 45 45 46 46 Enrola, inclina-nos para o lado, vamos à nossa frente e desenrola-nos devagarinho, vértebra por vértebra. Mais uma vez, inclina, deixa-nos lá para frente e desenrola-nos devagarinho, vértebra por vértebra. Mantemos os ombros lá em baixo e vamos rodar a nossa cabeça para um lado e para o outro. Enchemos ao centro e deita-fora, olhamos para o outro. Enchemos ao centro, deita-fora, rodamos para o outro. Agora que chegamos ao lado, vamos baixar e através do nosso peito vamos fazer uma meia lua, de um ombro até o outro ombro. E voltamos no sentido oposto. Vamos voltar em direita a nossa estremica. Vamos trazer os nossos braços para a frente e levamos para cima, abrir grande, numa meia lua. Enchemos, trazendo até cá cima e vamos abrir grande, sendo bem ativo, manter as omopatas bem juntas lá atrás e afastar os ombros das orelhas. Ficamos com os braços bem em cima. E agora vamos encolher um bocadinho os nossos ombros e voltar a puxá-los para baixo. Ombros lá para cima e voltamos a afastá-los das orelhas. Mãos na direção do teto e afastá-los das orelhas. Mãos na direção do teto e junta bem as omopatas lá atrás e afastá-los das orelhas. Vamos enrolar, enrolar, enrolar até chegarmos ao chão. Enche, dobramos ligeiramente os dois joelhos, baixamos a nossa bacia e vamos desenrolar devagarinho. Vértebra por vértebra. Vértebra por vértebra. Desenrolamos e puxamos os ombros para trás e para baixo. Certificamos que temos o peito bem aberto. Alinhamos a cervical com o resto da coluna. E estamos prontos para começar a nossa aula.